O João Yoshimura, ele mandou 1.220 iens. Eu não sei quanto que isso... É, porque... Nunca fui. Ainda não fui pro Japão. Mas ele falou assim, ó. O mais legal do hub é sentir muitas vezes que estou na mesa com vocês. Minha filha tem 10 anos e está em estado de depressão. Como aguentar o em tudo dai graças? Ou quando estou fraco, aí é que estou forte. Eita. Até quando aguentar isso? Fala de novo aí o texto da palavra dele. Eu lendo e ele não... Não, a gente está tentando achar também. Minha filha tem 10 anos e está em um estado de depressão. Como aguentar o em tudo dai graças? Ou quando estou fraco, é que estou forte? Como aguentar? Como permanecer nessas palavras? Cara, na verdade, é uma coisa bem séria. Abraço, João. Uma coisa bem séria. Não é só sobre aguentar, né? É a hora de você ser realmente uma torre forte na sua família. Se levantar espiritualmente e saber que isso tem uma causa. E saber que isso tem uma causa. Nós, como pastores, quando alguém vem contar algum problema para a gente... Ah, aconteceu um problema. A gente sabe que, na verdade, o que ele está contando não é o problema. A gente sabe que, na verdade, o que ele está contando é o resultado de um problema. É quando a gente começa a procurar. A gente vai saber que, ah, então aconteceu tal coisa, você fez tal coisa, aí gerou nisso. Até o pecado sexual. Ah, tem um problema. Você caiu na cabeça. Não. O problema não é que vocês caíram na cabeça. O problema é que vocês não souberam colocar limite. Vocês não souberam isso. Vocês não souberam lidar com as suas carentes. Você não soube dizer não. Então, você vê que os problemas estão envolvidos em outras coisas. Com certeza, isso tem alguma motivação. Isso tem algum princípio. Seja biológico, seja hormonal, seja alguma situação que aconteceu espiritualmente ou psicológico. Então, como é o nome dele? João. João. João, é procurar todo tipo de ajuda para a sua filha. Ajuda psicológica ou psiquiatra, ajuda espiritual, familiar. E como pai, como pai, saber, buscar ter sabedoria em todas as áreas. No amor, sempre no amor. É, e cara, ele está falando... Eu acho que um dos maiores erros é a galera também trata só como espiritual. Eu posso estar falando muito sempre propriedade, mas cara, uma pessoa que está falando em português, que a gente morando no Japão, a gente sabe que a galera que vai daqui para o Japão... Não é fácil. Mano, trabalha... É para trampar. Trabalha muito, trabalha, mas muito mesmo, cara, a galera... É cultural. Trabalha muito, a galera já é cultural e há um estrangeiro, então, assim, tem que... O esforço é maior. É maior para poder conseguir. Então, muitas vezes o que tua filha vai precisar num ambiente desse é da sua presença, cara. É. É ter tempo de qualidade mesmo com você e você procurar... Precisa procurar ajuda. Com toda a sua força e com seus recursos, ajuda. Psicológica, muito. Não é só alvorar e permanecer em Jesus e torcer para ela sair desse lugar. Não. Procure as ajudas psicológicas, psiquiatras, ministeriais, pastoral... Bruno, um dos maiores erros do nosso meio, que a gente também cometeu muitas vezes, é tratar sempre tudo como espiritual. O mundo espiritual, sim, existe, tudo interfere, com certeza. Mas, cara, a gente esqueceu das ferramentas que Jesus plantou, cara. Que é um psicólogo cristão, médico cristão. Cara, de verdade, precisa procurar ajuda. É um caso sério, não deve ser fácil. É uma menina de 10 anos, mano. Então, você não consegue nem encontrar motivo, tá ligado? Uma criança assim. Mas, mano, procura ajuda de todas as formas. De verdade, mano. Eu queria falar como o JB Carvalho agora. No século... Aqui, ó. No século tal. A presença... Mas eu não lembro qual século específico. Teve um surto de varíola sobre a terra e estava matando muita gente. Então, os cristãos iam orar, conseguiam orar por algumas pessoas. Algumas pessoas, com certeza, foram curadas disso. Outras, não. Mas um cristão olhou isso. E as vacas no pasto, os bois, eles estavam pegando varíola também. E ele conseguiu, de dentro de uma ferida de varíola de uma vaca, extrair aquele líquido. E ele estudou aquilo. E, através daquilo, ele criou a primeira vacina. A palavra vacina vem de vaca. Caramba, Bruno. Vem de vaca. Trouxe um conhecimento aqui. É, chama. Vem de vaca. E ele criou a vacina da varíola. E é uma das doenças extintas da terra. Erradicadas. Erradicadas da terra. E aí? Que, vamos falar, não vou nem colocar disputa de milagre. Mas foi um milagre quando oraram por alguém que tinha varíola e foi curado? Foi. Foi. Mas também não é um milagre de Deus dar sabedoria pra uma pessoa. Criar uma vacina. Tocou o mundo inteiro. E criar uma coisa pra poder... Tocou o mundo. Tocar pessoas e tirar daquela situação. Então, da mesma forma que é um milagre de Deus uma pessoa ser curada sobrenaturalmente, também é um milagre de Deus dar sabedoria ao homem a ponto de conseguir criar um tratamento, um medicamento. Eu tenho amigos do meu convívio que tiveram depressão muito tempo e as pessoas sempre... Eu conheci ele depois disso, mas ele falou, Bruno, não, sempre foi... Pra todo mundo era algo espiritual, era algo isso, aquilo. Tinha gatilhos e tudo mais. Mas um dia eu fui fazer um exame e descobriram que eu não produzia tal hormônio. Que era muito simples. Era algo simples. Era hormonal. Eu falei assim, cara, eu tinha um déficit hormonal de serotonina e de não sei o que lá. Eu não produzia. Ele começou a fazer reposição e deu certo. Pra alguns vai ser isso, vai ser biológico. Pra outros vai ser de um gatilho emocional, psicológico, psiquiátrico. Pra outros vão ser espiritualmente. Então, meu amigo, é buscar todas as formas. Tchau, tchau.